O Candidato Noves está no palco. Olha, esse é o Laerte, é o novo professor de vocês. Coloca a sua viola no ombro esquerdo. Não, no outro esquerdo. Não sabia que eu tinha vindo dar aula pra bicho aqui, não. Pô, aquilo lá é uma panela de pressão, você não faz ideia. Agora tem um menino aqui, impressionante. Quando ele começa a tocar, você não consegue olhar pra mais nada, sabe? Tipo alguém que eu conheço. Eu quero meu filho longe disso. Isso é um pentagrama? Isso é uma clave do sol. Leva com você o violino. E aí, mano, beleza? Preciso ficar uma ideia contigo. Seja bem-vindo, professor. Mês que vem é aniversário da minha filha. Eu gostaria muito que o senhor tocasse. Olha a boca. Tô precisando de um aparato contigo. É um quarto bom. Tô com uma comunidade com a polícia, com os últimos dois pisos. Só não conheço os garotos, tá? Mas aqui... Já era? Você tá nem aí pra ninguém. Você tem muito talento, Samuel. A gente vai dar um jeito nisso. A gente vai dar um jeito nisso. Tchau! E aí, gente vai dar um jeito nisso.